Digo! Me tira daqui dessa solidão! Feio, racista, dizes isso só porque a skin educassem! Ai, cala-te! Não diga- Ai, mas estão a cair para aqui 50 gajos! Aposto 1000 paus é que tu não ganhas, ok? Fuck my life! Fuck! Fuck! Ok, calma. 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 Ok. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe! Vai buscar uma lagosta! Obrigado pelo sub! Agora não posso ver! Ai, mãe! Ai, mãe! Caralho! Opa! Eu não sei jogar isto! Você pode fazer isso! Obrigado! Ai, mãe! Uuuuh! JPEG! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! É agora, caralho! É agora! Primeiro preto na lua! Let's go! Let's go! Trá! Ah, não fio! Fuck! Que que é? Olá! Olá! Que que é? Olá! Só falta um 99! Uuuuh! Fuck! 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 Bom dia! Bom dia! Venham cá! Tod Night! Anda Tod Night! Anda! Ai, eu sou os melhores do caralho! Tod Night Night! Qual caralho! Bom dia! Ai, mãe! Que o gajo não me viu! Espera aí! Ah! Fuck! Eu vou atrás dela! Eu não vou... Eu não vou desistir! Eu não vou desistir! Me tira logo dessa solidão! Diz que a doação de um calhão está a dar 30 mil euros! Mas agora a minha pergunta é... Se eu doar um calhão está dado certo? E que? E que? E que? E que? E que? E que? Ah! Fuck! É! Não! Não! É! E que? Olha a mano! Ah! Fuck! Fuck! E que? E que? E que manos? E que? Xikai? E que? E que? Ah! E que? Atão! 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 Bom dia! Por favor! Por favor clipe aí! Por favor! Clipe aí! Clipe aí! Clipe aí isto por amor de Deus! Clipe aí isto! Ah! Obrigado! Oh caralho! E agora mano? E agora mano? O que? Ela! Ah! Ah! Fuck my life, meu! O que é que pôde esta merda mano? Faz amor comigo? Faz amor comigo! O que é que pôde esta merda mano? Quando tiras algo desse a solidão! Com esse boneco parece que estás a fazer um assalto na Amadora. Estou desarmado, guys! Ai, que difícil! Ai, que gameplay tão bom! Mete uma graça do caralho! Mete uma graça do caralho isto! O que é que pôs esta música na pizza, bro? Ah, limpei a cidade! Olha para mim! Sou um preto e limpei a cidade! Tá? Sou um preto e levei a cidade! Ai, que... Né? Que... Né? Novidade! Ai, mãe! Caralho! Eu estou a ouvir um gajo ali, mano! Faz amor comigo! Faz amor comigo! Me tira não poder ser a solidão! Val-se poder todos os seus gordos do caralho! Moraes é o maior vendedor de rins no Fortnite! What the fuck, meu? Ninguém abriu isto! Faz amor comigo! Faz amor comigo! Me tira não poder ser a solidão! É que cota! Gosta! É impressão minha! O Dark Zone deixou uma pen no teu PC! Ah, para o caralho, pá! Vão-se foder, meu! Que forte desses haters da pizza, meu! Foda-se! Esta merda custa alguma coisa, ao caralho! LOL! Não, é isto! Querem isto que eu trago, mano! Querem isto que eu trago! Estão mais... WTF, meu! Estão mais ninguém limpa isto! TEMOS DOUBLE! Faz amor comigo! Faz amor comigo! Me tira não poder ser a solidão! És tão preto do K-100 que não mataste, roubaste-lhes a vida! Ei! Cala-te! O que é que é Loon? É alguém que está a ver o gameplay, caralho! Oda-se! Aralho, não é certo na puta da arbre! Oda-se! Aralho, não é certo na puta da arbre! Aqui toca a gostar! Estão desarmado! Guys! Chupa-me os colhões? Chupa-me os colhões? Dá bola azul? E que? E que? E que? Quem é que vai ganhar mil euros? Ok, melhor não estar muito cocky Porque senão Se eu ficar muito cocky depois Eu nunca vim para aqui mano Eu acho que para aqui É uma asgada Mas deve haver aqui Alguém sempre Aí vai o pet agora Parece que tem umas Air Jordan Vais morrer Vai para o caralho Ban esse gajo Sai daqui porque Estão a cagar mano O que é que eles vão fazer? Sou um preto que salta com o caralho mano Life I can't find you there No no Ah caralho É que foda-se O gajo está vai da longe mano So unfair Feels 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 Like Onde é que gajo está mano? Oh caralho Ah eu não perco vida Se cair Então pera Olá Olá Ah Não Não Como é que ele está? Uma fuga da puta Morre Ah pá Ah Ok Pera Calma Calma Ah Ahahahahahahah Chapamos conos Ai eu pensava que tinham Eeeeee 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 Ok Let's go Let's go Bom dia Eis que querem Eis que querem Eis que querem Amor comigo Me tira doco dessa solidão Só try hard nesta stream pa Foda-se Vou mostrar agora que também sei Mano eu estou mesmo a ver que vou levar uma snipada não sei da onde mano Eu juro se eu morro mano Se eu morro esta merda Do nada mano eu vou ficar fodido mano Aposto que é o ninja É o ninja é É O ninja veio cá a casa Chupou-me os colhões e disse Toma lá um milhão de euros Posso chegar E ele Ah joga ai Ele está aqui debaixo Ah ninja Sai daí debaixo ninja A partir do momento em que se controla esta merda Trocar as armas Esta merda Fica fácil É só patos oh caralho Eu queria ver eles a jogarem nas competições Agora aqui Ah foda-se É só gajos tipo sem braços a jogar Olha que caralho Não eu vou vos mostrar gameplay Não querem gameplay Eu mostro gameplay mano Estás a dar um pack exo Nem és tu a jogar fdp Ah pô caralho Foda-se Caralhos Caralhos Foda-se Caralho Foda-se Caralhos E que? E que? E que? It's my house My house Percebes? Isto é Angola Banido 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 Vai pro caralho Balasio Tu e todos os teus amiguinhos do Fortnite Oh caralho Só jogam esta merda mano Só jogam esta merda mano Só jogam esta merda Olha pra mim Mano Eu estou-se armado Eu estou-se armado Eu estou-se armado guys Olha, olha HAHAHAHA Que aquilo Que aquilo HAHAHAHA Que aquilo guys Hã? Pare- Tá a nascer um cogumelo ali Tá a nascer ali um cogumelo Parece que foi com o caralho o cogumelo Calma guys, wtf meu Está muito longe caralho Não vou estar a gastar balas Falta um Onze Mano eu juro Eu se morro na praia mano Eu acabo alive mano Se eu morro na praia acabo alive mano O que esse filho da puta tá... Oi! Pera aí... Ok, pera aí, pera aí, pera, 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 pera... Vou chegar por trás... Eu vou por trás, ando da moé! O que ele tá, caralho? Ah, ok... Eu vou aí, pera por mim! Pera por mim! E que? Oh, filho da puta... E que? E que? E que? Caralho... Ai, que difícil! Jogar Fortnite com patos! Olhe para mim! Sou bom entertainer! Sou bom entertainer! Ai, jogo tanto! Jogo no top, eu! Filha da puta, mano... Epá, isto é que eu nunca acerto, caralho... Sniper é que esquece, mano... Ai, ai, ai! Não, 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 não! Não, 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 não! Por cima! E que? Oh, caralho... Não! Para! Morre-se! Como é que ele tá? Ah, tá ali! Fuck! Faz amor comigo ou faz amor comigo? Ah, que eu trabalho-me todo! Me tirando-o que está com o botão! Não! Mostra-se-a a rapaziada nova que os cotas quando querem... Jogam! Menor que três! Ai, que conas! Ai, que conas! Ai, que conas! Anda para mim! Oh, mãe! Vai buscar uma lagosta! Foda-se! Caralho de uma foda, mano! Mano, o meu coração está aos saltos, bro! Morre-se! Oh! Caralho! Fuck! Não! NÃO NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON Ai, ai ai ai... Onde é que ele está? Não! Vai! Olha para mim desarmado! Olha para mim desarmado! Olha para mim! Bom dia! Olha onde está aqui? Bom dia! Bom dia! Bom fucking dia! Não é? É o Tuga? Não é nada o Tuga! What the fuck, meu? Prova que és tu! Pergunta à tua irmã que ela tá aqui por baixo! A Dark Zone joga muito... Cala-te, otária! Querem o quê? Querem Gameplay! Querem Gameplay! Querem Gameplay! Olha pra mim, jogue bué! Olha, bué, jogue bué, mano! Olha pra mim, gameplay! Até que é bué da fiche! Bué da fiche! Olha pra mim! Faz amor comigo? Faz amor comigo? Me tira do... Olha pra mim! Eite, os meus colhos batem palmas! Foda-se! Eu vou levar uma snipada, mano! Eu vou levar uma snipada, mano! Eu vou levar uma snipada, mano! Bora lá! Bora lá! Atão! Bora lá! Não responde as donation já vou ver, caralho! Ah, vou cagar no chat e jogar! Estar aqui concentra... Filha da puta, mano! Apá, eu não acredito! Apá, eu atrapalho... Foda-se! Foda-se! Faz amor comigo? Faz amor comigo! Puta que breu! Se esta mostra, sai as definições XD Já mostro! Já mostro! Espera! What the fuck, meu? Como é que não há aqui mais... Bora lá, guys! Fócil! Mas não faz ninguém, meu! Faz amor comigo! Faz amor comigo! Não faz ninguém, bro! Quem é que fode? Eu! Eu é que fode! Eu, 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 ai, pico... 洲출! E que? Aí vai! Aí, guys! Oh my f**king god! Oh my god! Até a minha mãe veio aqui dizer que estou a gritar muito, sorry. Sorry, mami. Sorry, bro. Como é que esse caralho está? Anda lá, então! És tu Shikai, anda! És tu Shikai? Hein? És tu Shikai? Hein? És tu Shikai? O que estás? Shikai? És tu! És tu Shikai? Wtf, bro? Chee! Ah! Attau! F**k F**k! Pessoal, estou desarmado! Eu estou desarmado! E com esta! Com esta eu vou-me embora! Com esta eu digo-vos assim! Vão! Todos! Pó! Quê! Ra! Lho! Muito boa noite! Até amanhã! Mãe! Mas eu sou o desafio! Pouta mesmo! E fiquem bãe! Te amamos! Amamos! Mas na XE outro e quero ir jantar contigo! De Até amanhã, rapaz! Chupaii! Tchau! Adeuzinho! Fiquem bem! Fiquem bem!